Times brasileiros que venceram o Boca na Argentina. Minha gente, pela grandeza, pela quantidade de times fortes, importantes que tivemos e que ainda temos, muito poucas vezes o Brasil venceu lá dentro. O Santos com o Rei Pelé na final da Libertadores em 63 e aquele esquadrão, um time antológico. O Cruzeiro em 94 pela Libertadores, o São Paulo em 95 pela Supercopa, o Paysandu com o gol do Yarley, Libertadores, oitavas em 2004. O Inter em 2008, Sul-Americana e o Fluminense. Esse jogo aí eu narrei o zinho no comentarista na fase de grupos, 2x1 Fluminense lá. Só esses venceram lá. Isso em jogo de competição oficial sul-americana. O Palmeiras ganhou lá em 59, amistoso, ganhou amistoso jogando lá. O Palmeiras ganhou o final do torneio de Mora del Plata em 72 contra o Boca Juniors. Em Mora del Plata, mas ganhou na Bombonera sem ser. O Palmeiras ganhou duas vezes na Argentina do Boca, empatou cinco vezes na Argentina com o Boca e perdeu uma só. Curiosamente, a única derrota do Palmeiras para o Boca na Argentina, não só na Bombonera, foi naquela campanha de 94, em que o Palmeiras meteu 6x1 no Boca do Menotti no Parque Antártica e no jogo de volta perdeu por 2x1 lá dentro de... Que é a única vitória do Boca sobre o Palmeiras na Argentina. Impressionante. Mostra de novo, por favor, a arte aí, porque é um negócio que chama a atenção. Quantos anos, quantas décadas já se enfrentam brasileiros e argentinos e quantos brasileiros foram lá na Bombonera. E olha só! E...